Apesar das notícias tristes que precisamos informar, há também muitas coisas boas acontecendo. Para terminar essa sexta-feira mais leve, a gente vai trazer agora uma reportagem especial sobre solidariedade no quadro Chega Junto. Olha só, um professor de surf da Praia do Titanzinho aqui em Fortaleza decidiu dar aulas para crianças carentes do bairro e promover a inclusão no esporte. O dia começa cedo por aqui. Marcos Aurélio, 35 anos, ex-dependente químico, encontrou no esporte a porta de saída para se livrar do vício das drogas. Momentos em que eu estou meio triste, meio abalado com as consequências ainda de frutos que eu plantei lá atrás. Eu vou surfar e quando eu volto, parece que tudo foi resolvido. É uma sensação indescritível de realização. E tudo acontece aqui no quintal de casa, Praia do Titanzinho, Fortaleza, Ceará. E lá, os alunos atentos às instruções do mestre. Rasgada, rasgada de frente, sai. Durante o treino na areia, além do Marquinhos, conheci também a Juju. Mas a história desta surfista eu vou contar daqui a pouquinho. Antes, deixa eu apresentar o comandante de tudo por aqui. Esse aí é o professor João Carlos Sobrinho, mas nem adianta chamar ele pelo nome de batismo, hein? Aqui ele só atende pelo apelido, fera. Há 26 anos, iniciou um projeto para ressocializar crianças envolvidas com as drogas e a criminalidade. O projeto, pra mim, é uma missão de vida. Tem a meta de resgatar a cidadania através do surf. Por aqui, tudo é improvisado por falta de apoio e recursos. Uma tábua de madeira fino, monte derrapante, cadeira de escritório. Fera é pai de seis filhos e o sétimo tá chegando por aí. Ele mostra com orgulho um dos seus filhos que também é surfista profissional. Além dos filhos biológicos, outros 500 já passaram pelo seu projeto na escolinha beneficente do Titãzinho. Eu acredito que é aquele sentimento de que eu tô cumprindo a minha missão. Porque eu sou empregado da cidadania e o meu salário é a transformação social. Lembra da Juju? Pois é. Eu quero contar um pouquinho a história dela. Depois do treino com o professor Fera na praia, fomos convidados para conhecer a família dela. A casa fica na mesma rua do projeto. Juliana dos Santos, 20 anos, surfa desde os cinco. Moradora de uma das comunidades mais pobres e que já foi uma das mais violentas de Fortaleza por conta da guerra entre as facções, o bairro Serviloso. A surfista cresceu em meio à violência urbana e aos maus tratos que o craque trouxe para dentro da família dela. Eu fui quem criei essa moça. Moça valente. Meu avô. Ela viaja e eu fico chorando. A Juju vive num cômodo de aproximadamente 5 metros quadrados e ainda divide com os avós, a mãe e a irmã. Gente, aqui é minha casa. Sejam bem-vindos, pode entrar. Com toda a precariedade de sobrevivência, encontrei aqui amor, sonhos e esperança. Uma atleta completa, top 10 no ranking brasileiro de surf feminino. Mas que às vezes não tem o que comer dentro de casa. Ela não tem um colchão para descansar depois de um treino pesado. Juju e a irmã dormem no chão para oferecer a única cama de solteiro e uma rede para os avós e a mãe terem um pouquinho mais de conforto. Esses são os motivos. Essas pessoas são o meu motivo de vida, de objetivo para mim, seguir na vida. Vó, essa menina vale ouro, não é? Essa menina vale tudo. A única pessoa que eu quero ver é ela mesmo. Passou por ela. Eu tenho uma campeã, uma guerreira, que é a minha filha. Desde que eu entrei de idade, que eu corri atrás dela lá com talba, com isopor, e até agora ela chegou aqui. E ela é de pra frente, muito mais. Eu creio que o melhor ainda está podendo. E eu vou sim continuar dando orgulho para minha família. Eu vou sim correr em busca dos meus objetivos, porque são elas que são o meu orgulho. Eu creio que eu ainda vou dar uma casinha para minha avó morar. Eu mais quero. Eu vou sim, eu não estou. Minha família. Depois da nossa gravação, a Juju ainda reservou um tempinho para terminar o treino dentro d'água. De camarote, um avô cheio de orgulho. Menina de sorriso fácil, sonhadora, guerreira e cheia de vontade de vencer na competição da vida. Encontrou no surf uma possibilidade de mudança. Obrigada, viu Juju? Contar a sua história me fez renascer.